e aí o ministro é o caminhão ali para expor e vamos galera e aí 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 Vocês já estão indo embora? Como é que tu não pegou a carga ainda, velho? Meu Deus, pega logo essa carga aí, Jonas Pega logo a carga aí Pra vocês desencontrar ali Não, a gente vai reto Vai direto Então, nós vai pra Calais Então, cara Ah, entendi o que você falou É, tem que entender Que meu GPS Tá ficando alto Se vocês erram aí Eu erro mais bem Antes de entrar na direita aí É, segundo que a gente entrar na direita Eu vou tá, cara A gente tá esperando A gente tá esperando Oh, galerinha, boa tarde Boa Boa tarde É Estou bonito É O eu que tá dando No voo Agora entrou com a line Tá um passando o voo Tá um desespero total Não tem como Não tem como mais Não tem como mais Eu já tô aqui em calais Esperando vocês Estamos esperando o cara ali Que ainda foi carregar Até agora nada Faz o seguinte aí, pessoal Quando vocês vão virar Vai Vai Devagarzinho Oi Tô fazendo de abatecer Então Ou isso aqui Em frente Escuta aí Olha aí Tô Tô Vira certinho Então não tô Tô Pera aí Breno Breno Fala aí agora Oi Tô Fala aí Porque o erro que tá dando No meu Aerotruc O Cliente Dando erro no meu Cliente de refuso Como é que eu faço pra Tirar esse erro? Ninguém sabe, véi Hoje se manifesta ele Cara, esse erro aí é novo Alguém tá vindo Alguém está indo para o Misterdã aí? Quem falou que estava indo para o Misterdã aí? Depois é Misterdã, eu vou para a Rocha-Sterdã Tá, todo mundo já chegou aqui, véi? Eu estou lá atrás, eu vou puxar O do Iveco lá já chegou? Não, não Parece que ele está lá atrás do Chapulá O Vladimir já chegou? Eu estou aqui atrás do Chapulá Cara, não tem ninguém atrás de mim não, para com esse negócio Já foi escopiado Todo mundo já está aqui, véi? Já, já, vamos puxar aí, puxa devagar, tá pesado, cara Vamos embora, Arthur já chegou, né? Já está lá na frente, né Arthur? É lá na frente, né? Vamos a 80 aí, viu galera? Vamos respeitar o limite de velocidade aí Duvido! Sem botar a 160 Pode ficar mais baixo? É, já que vocês tem pé pesado, bota na velocidade de cruzeiro aí a 80 aí e para de acelerar Vamos parar em Amsterdã Vamos, Arthur, vamos, Arthur, vamos, Arthur Vamos, Arthur, vamos, Arthur Vamos, Arthur Ok, vamos, Arthur Vamos, Arthur, vamos, Arthur O primeiro posto tá aí, ó galera, vamos parar aí Dar uma diminuída aí na velocidade Toma 80, cara Todo mundo tá 80, eu acho, né Aqui eu tô a 60 Eu tô um pouco devagar Tá quanto? Tá marcado 80 aqui Vai na fé, vai na fé que eu tô a 60 aqui Você alcança logo A galera toda tá 80 Pelo menos eu tô puxando o bonde E tô 80, né? Não sei, mas o resto Tô a 50, tio Eita, esqueci de De marcar velocidade, cruzeiro O caminhão perdendo velocidade Ah, é menos lag, velho Aqui sim Papai, tu não cega não Estou gravando 79 aqui Tá 80 aqui o meu 81 pra ser mais exato Primeiro posto a gente vai parar aí, viu Pra galera abastecer Quem tá precisando de combustível aí Abastecer O trem acabou de passar aqui Vamos voar Quem tá precisando de combustível aí Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Curro, Dilso. Pisa fundo aí. Agora é reto aqui? Virei esquerda aí. Direita, né? Direita? Reto, reto, reto. Reto. Pô, freio é a toa. Eu acho que ele tá louco. Eu nem freiei. Só o fremotor. Cara, só ficou só o Vladimir que tá, sei lá porquê, né? Mas tá toda... Tá parecendo que tá bêbado. Vindo pro meio da pista toda hora. Ah, eu tô batendo de mata. Ó, o frecina. Chegamos aqui, de Anicá. A cidade. Cuidado, Radaí, meu. Viu, chatou. Valeu, meu. Cuidado aqui. Quando vocês chegarem, Calais, Lilian. Já. Estamos no Jardim. Ah, beleza. Então eu ia papar em preso. Eu tô indo pra... Tô indo pra... Tô indo pra Estrada. Tô indo pra Estrada. Tô passar em rota, Draca. Pera aí, Calais. Ah, precisou passar por onde aí, de Calais? Amsterdã. Pegou a rotatória aqui e foi pra esquerda? Tadde. Isso. Foi pra esquerda. Depois de direita. Amsterdã. Amsterdã. Tô dando pra vocês encostarem um pouco. Tô indo pra Oxterdã, hein? Depois de Amsterdã. Pronto. Vão ficar na oficina, pessoal? Isso. Na oficina. Quase noventa. Quem vai pegar a carga aí agora? Não vai pegar a carga aí agora. Não vai pegar a carga aí, não. Dorme um pouco, pô. Dorme que tu vai baixar a carga. Quem é que tá parado em Calais? Tá todo mundo aqui, né? Tô aqui na rota dores. Vou passar... Vou passar... Não passar... Vocês vão sair a ficar lá e lá pra... Ah. Vou passar por lá. Não vou passar por... Vocês vão passar por Vander? Isso. Tô indo pra... Eu tô indo pra lá porque eu tô precisando, minha carga é pra lá também Eu não tenho pra minha carga não, porque meu caminhonete não tá com sono e não tem como descansar E não tem carga pra mistela não Pega pra próxima A galera tá indo pra próxima Próximo Próximo Quem vai sair? Alguém falou 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 Oitenta? Tô setenta? Meu caminhonete é mágico Tô oitenta agora Vou esperar vocês na piscina Amsterdã então, ok? Tá cara, a gente vai passar pra lá pra Amsterdã, relaxa aí O que vocês não gravam? Comboio tá grande? Mais ou menos grande Eu tô no avô Eu tô no avô Eu tô no avô vermelho Tô no avô Tô no avô Tô no avô Tô no avô E aí A gente já rodou pra caramba A gente veio lá de neve Tô no avô Tô no avô E já estamos já na área de CERIA Mas eu tô no avô Cadê a galera? Mas eu tô no avô Cadê a galera? Tendo comparaçado ainda Tendo comparaçado ainda Tendo comparaçado pelo Piedade Agora Tendo comparaçado Caralho Caralho A gente vai chegar aqui na área 16 E vai subir A gente não vai ter condicionado na área 16 não A gente vai subir Deixa eu dar uma olhada no mapa Você não é indicado de Amsterdão? Não Então Eu tô naquela bolinha Lá tá Na Eu tô naquela bolinha De CERIA De CERIA Cerco da platinha ali Ah cara Já passou daí Já Passou? Já Tá na Depois do pedágio Não é? Não é isso? Ao invés dele Espera em Amsterdão Tudo Acabou de tudo estar na bolinha ali na área 16 né? Ali na bolinha depois do pedágio né? É Tudo Então A gente já passou daí já A gente já tá já no... Deixa eu dar uma olhada A gente já tá já na... No segundo... Segundo trevo Opa 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 Tá vendo? Não inspirou a gente cara Vem aí tu tá... Tu tá de cavalo só Eu tô preso atrás do... Do... Do Vladimir aqui Do que você tá se falando? Esse cara anda muito devagar Vai pegar um bêbado Tô louco Quem é esse que Felipe aí? Opa Opa Consegui passar ele com segurança pelo acostamento Multa agora Multa de novo? Não Não Só se o guardinha tivesse visto eu passar pelo acostamento Tu guarda aí velho Viraram a direita aqui nessa... Isso 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 Ele vai subir Felipe Bora Galera aí Vai Não Vamos manter 80 cara Para todo mundo Não sei se agrupar geral aí Por isso que eu tô... Estou segurando 80 aqui ué 87 aqui ó Vamos Vamos aí Quem é que tá pra trás mesmo? Quem é que encontrou a gente? Ei Arthur, não passa por dentro não fi Senão eu fico não vendo nada Não passei não Porra, aviso Já chegaram aí? Quem tava pra chegar aí já chegou? Qual é o nosso destino? A gente tá indo pra Amistadama A gente tá indo pra Amistadama A gente tô aqui atrás Eu sou o último... Eu sou o último caminhão do Combo Aí o Eduardo chegou Achou a gente Aliás A gente tá indo pra lá Que precisa é ficar por dentro nem Pode passar do lado não? Poa tem um incrível de um aquebra de asas aqui É vinte por hora Vai dar certo Hahaha Não, não, não Alguém botou uma cerca na estrada ali, o cara bateu Alguém botou uma cerca aqui, moleque, bati de cara Olha que esse tal de Eduardo aí, o Eduardo é o que ele tava procurando, gente Não, o Médio tá passando por dentro, cuidado aí Que é Felipe, o Médio Que é que passa por dentro, vai ser louco, suba ainda Vai brigar o Jardim aqui Vamos, Eduardo Tá caralhado como isso aqui? Beleza, pode parar Se você tiver perde a misteridade aqui, hein Aqui tem imposto Aqui tanto para imposto, parece mulher Já viu O cara toda hora quer mijar, né, então Falou pra vocês aí, ô salão Tá 120 aqui, falamos É que queria me estertar não, não sei da cama Quem aqui? Meu Deus, perdi o controle do caminhão, calma aí Tô louco, recuperei Mas tu tá rápido hein, fi, nossa senhora Vou puxar aqui o freio aqui e vou dar um L aqui Pera aí Caraca, o caminhão dá um L mesmo, velho Você puxa o espaço aqui e o caminhão dá um L de vez Que puxa pro lado, né Bom, como galera? Cadê vocês, Helio? Tá no posto ainda? Era pra botar gasolina ou era pra passar? Eu tô aqui atrás do Vinic Como é que liga a luz? E como liga a luz dentro da cabine? Eu tô aqui atrás do Vinic Eu tô aqui atrás do Vinic Não, eu tô aqui atrás do Vinic Minha Volvo, novamente Tô esperando a volta Vamos aí Olha o outro Outro foi lá pro Lá pro mato Olha, olha isso, viu? Chora! 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 Talvez não vai passar milhão do... Tá milhão do mar. Eu acho que ele viu o Lacerca ali, velho. O que que tá? O Lacerca, vixi? Tá mal, tá? O caminhão, velho. Então... O plástico e o caminhão é complicado, não é? Por que será que não dá pra dividir dentro do mato, velho? Pô, Arthur, você não tá em Inglaterra, meu filho? Sai da esquerda. Tá andando no mato. Vamos acelera aí vocês aí, que eu tô a milhão aqui. Vou esperar ninguém mais. Acelera aí. Muito bem. Muito bem. Mano, eu vou amarrar uma corda atrás de vocês aí, ou na frente de vocês aí, pra poder ver se vocês correm. Acelera essa bagaça aí. Acelera que tá na frente aí, ó. Cuidado aí, cuidado com o legado aí, o primeiro aí, ó. Cuidado aí. Quero que tenha erro. Eu não recebo multa, não, rapaz. Não, não. Não, falo o cara ali, ó. Eu tô lá na frente. Eu tô bem bem na frente de vocês. Pô, mano, caralho. A cara que é leve, né? A polícia sai correndo assim, né? Pô, minha câmera tem vinte e duas toneladas. Carga leve, eu tô com vinte e duas toneladas de cloro, cara. Tipo, é leve, né? Beleza. Entendi. É leve, olha. Comparado pra mim, ó. Se eu frear aqui, eu não paro. E olha que a carga ainda joga pro lado. Cloro, né? É líquido. Ô, 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 ô mano, ô mano. Cuidado com o legado atrás de você aí, ó. Não tem ninguém atrás de mim, não, rapaz. Tá louco? Tem um cara aqui na minha frente que está na frente da... Olha, eu passando para o seu lado mesmo. Você já está perto já? Poxa, foda-se na saída, estamos devagar. Entendi o controle, meu Deus. Você está muito devagar. A pressa é inimigo da perfeição. O cabelo não pode bater o caminhão, ele está saindo pouco a grande. Então ele vai andar devagar. Ele é o único que serve de nós aqui, só nós que é desesperado. Eu sou certinho. Cara, que eu sou motorista, é um problema. Aqui no jogo eu vou jogar que nem estivesse dirigindo. Aliás, eu tenho um canal no YouTube que quando viajo eu aumento todas as minhas filmagens lá. É igualzinho isso aqui, é bem tranquilinho. Mas você tem o volante, né? Nós que jogamos no teclado aqui só. É, o volante facilita muito. Mas a direção lá não... Só o que muda é a direção, mas a habilidade do cara é certo. Mas eu quando eu tinha o volante eu jogava com o mouse. Nossa! O mouse aqui era padrão. O mouse é bom para jogar. Quem? Quem tombou aí? Quem tombou? O Vinicius quase tombou aí, velho. Olha a curva aqui, pessoal. Tem uma curva muito fechada aí, então cuidado aí. O Vinicius quase caiu ali. Eu bati no guardi-rei. Quem é? O Felipe, velho. Que não para de seguir a gente. Eu não sei quem é. É o... Mais parte também é isso. Aquele tá com a minha... Esse aqui é só o tipo. Ah, tá. Beleza. Vamos. Cadê vocês? Eu não acelerei tanto assim, não. É. Eu não acelerei tanto assim, não. É. Eu não acelerei tanto assim, não. Ele tá com o meu. Vai ver o caminhão estragado aí. Eu tá roendo. Isso é o meu, cara. Tô com 16%. É o meu ali, né? 10ª, 10ª e vai para 11ª 11ª Olha eu no acostamento 11ª 11ª Pô no acostamento é mais alto Aproveita Pus de gasolina Pus de gasolina Você está saindo da 1ª Qual menina vai parar no posto de gasolina agora? Que toda hora para no posto de gasolina Quem vai parar agora? Ninguém né? Beleza Eu vou parar Tem um retão filetinho Eu vou parar no posto agora Eu vou parar no posto Porra Deixa parar logo no rio Misterdão Vocês demoram A gente não, os pés no freio aí O que nós falo Parar no posto de gasolina Só quando estiver gravando Um retão Eu vou parar no posto Pizar fundo Pizar fundo no retão agora Ah louco Sai da minha frente Eu vou parar no posto Eu vou parar no posto Pus do posto do cara Vocês vão passar em Rotterdam? Eu vou passar em Rotterdam Porque eu tenho que descarregar lá Eu também vou descarregar em Rotterdam Eu vou parar no posto Eu vou passar no posto Eu vou sair em Rotterdam Aham Eu fui bem do ladinho aqui mesmo Eu fui sim Você já passou por Rotterdam? Você já passou por Rotterdam? Não, estamos chegando em Rotterdam Rotterdam fica antes e já para o Rotterdam porra véi agora eu vou ter na hora de vir a minha pra ver nem é o radar galera aí o radar aí que tanto porra eu não tomo buta não chora eu tomo buta mas você viu o sass né Eu não tomo a multa não, não sei o que é, mas eu não consigo tomar a multa Quem tem carga pra Mr. Dan aí já vai seguindo já ele Que aí quem tá vazio vai pra... segue... segue pra Mr. Dan Quem tá vazio vai pra Mr. Dan também? Isto Que a gente parou aqui, vou poder descarregar E a galera que veio pra cá ia se encontrar Aí quem tem carga pra Mr. Dan e quiser já ir adiantando pra poder não atrasar a carga, já vai logo aí Aí chega lá no Mr. Dan Chega lá no Mr. Dan e já encosta lá na piscina E aí espera a galera Vem aqui na empresa aqui, ó Na empresa que tem uns negócios de Carapim Carapim não é... esqueci o nome da empresa É... é T... o que? T... o que? Tô com carga pra mim Eu tô procurando Eu tô procurando Só tenho carga longe, vou ir com o Mr. Dan Vem aqui, pôs aí Não, é que a gente tem o Fred Vem É... É, vem Todo mundo tá... Vai pegar a carga que ela... lá em Mr. Dan Não é não? Não Ele tá sem carga aí 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 Tá carregando pra Mr. Dan É... Pega lá em Mr. Dan Pega lá em Mr. Dan Isso Essa tua aí é pra Mr. Dan E aí... Chafios 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 Ah... Ele tem o Nick aí Tô seguindo Dá um TAB aí Dá um TAB aí Dá um TAB aí Que a gente já tá chegando em T... Eu tenho pra pegar uma de Mr. Dan Mr. Dan a gente vai pra onde? De Mr. Dan a gente vai ver qual cidade a gente vai Olha o... Olha o Nick, pessoal Cuidado aí Só tem um carro a longe Veio o Xuxa Vai vazio, tanto faz, cara Mas aí vai de Mr. Dan Vai de Mr. Dan pago Oi? Tá me alcançando? Olha aí o que Pronto, peguei uma carga lá em Mr. Dan Vou pegar uma carga lá em Mr. Dan Bora aqui Eita, vou camontar Tá tudo bem Ah... Pode ir na frente Pô... Lamentável Eu tava proibendo o que aconteceu isso aí Vim muito rápido Vai na cuba ali não deu pra segurar Eu vou pegar uma carga lá de Mr. Dan pago em Mr. Dan Não, por último O que foi? Ela me espera aí no acostamento Que eu já tô quase chegando aí Vim muito, me espera aí no acostamento Vim muito, me espera aí no acostamento Vim muito, me espera aí no acostamento Ai, estê na mãe Ele tá pedindo o Vim muito O que ta falando ai no ataque ai? Oi Fala alto Fala alto Fala alto Eu não sei o que ta falando não, ta muito baixo teu micro, aumenta ai alguma coisa ai O que é isso? O que é isso? Descante que eu tapotei o carro aqui Paraio F7 F7 Paraio na costa M12 Paraio Você precisa cuidar Oi, a galera tem que vim... Não, tem pra vim pra Mesterdam Pra o... Pra... Pra oficina aqui da Mesterdam Pô que aqui Eu agora Cês tão indo pra Amsterdã? É, eu já tô indo a Amsterdã, né? A galera aí... O que que tá fazendo em Roterdã ainda não? Tá Amsterdã? Tô baixo. Vinícius, dá uma esperada aí, cara. Vai devagar aí. É isso, eu tô indo a Amsterdã. Cês tão tudo com o mesmo save ou não? Não. Save diferentes. Ah, tô na multa aí no começo aí de Amsterdã. Ô Matheus, tá me escutando agora? Tá, tá melhor agora, bora. A sensibilidade... Tá me escutando mesmo assim. Tá alto agora, bora. Neste pé. Neste pé com essa carga aí. Boa, chegamos. Tchau. Tchau.